Essa é a primeira vez desde que eu tenho esse canal que um vídeo cai exatamente no dia do meu aniversário. Hoje é dia 31 de janeiro de 2024 e hoje eu completo 39 anos com carinho de 25. É verdade. Mas o que eu quero trazer aqui nesse vídeo pra você são nove coisas que eu aprendi nessa minha jornada trabalhando com turismo. Seja como guia de turismo, seja como agente de viagem, empresária, professora. Com cada uma das coisas que eu me propus a trabalhar nesse tempo que eu estou no mercado de turismo. E eu convido você pra assistir esse vídeo pra aprender um pouquinho mais também. Tudo bem? Meu nome é Gabriela Palma. Você pode me chamar de Gabi e é como eu sempre digo, quer turismo? Então toma turismo. Bem-vindo 39 anos. Bom, a primeira coisa que eu aprendi nesses nove anos trabalhando com turismo, e aí vocês podem entender que eu comecei a trabalhar com turismo aos 30 anos, é que nunca é tarde pra começar. Aos 30 anos eu decidi fazer o curso de guia de turismo porque eu tinha acabado de ser mandada embora de uma empresa que eu trabalhava. E era uma empresa multinacional de petróleo e gás, tinha um Sodexo bolado. Mas aí fui mandada embora e me vi naquela questão que farei. E aí me vi indo, né, me enveredando pra esse lado do turismo que eu já gostava de uma certa forma porque eu tinha um blog de viagem na época. E aí eu pensei, cara, vou estudar, vou ser guia. Nunca me passou na minha cabeça que eu já estava velha pra começar uma nova profissão, uma nova carreira num mercado totalmente novo e que eu não sabia nada. Mas eu sei que muitas pessoas que assistem aqui o canal tem essa dúvida. Ah, eu já tenho 40 anos, 50 anos. Vale a pena fazer o curso de guia? Vale a pena essa profissão mesmo na minha idade? E eu digo pra vocês, vale a pena. E o mercado de turismo é um dos poucos mercados que a idade não é uma questão. Eu vejo muito no mercado guias de turismo com mais de 50, 60 anos de idade, trabalhando, superativo. Também vejo guias de turismo super novos. O que me traz um pouco mais de conforto que o mercado de turismo em si, ele absorve essa galera que quer continuar trabalhando ou que está querendo mudar de profissão aos 30, aos 40, aos 50 anos. Então, sim, comece. E nunca é tarde pra você começar a estudar alguma coisa nova ou começar a pensar em algum mercado novo que você queira trabalhar. Então, essa foi a primeira coisa que eu aprendi. Nunca é tarde pra começar. A segunda coisa que eu aprendi é que muitas pessoas vão te desencorajar. Principalmente pessoas que não se veem naquele lugar. Normalmente, esse tipo de pessoa vai ser aquela pessoa que chega pra você e fala Mas eu não teria coragem de fazer isso que você tem. Você não é igual a mim. Então, muitas pessoas colocam esse tipo de palavra pra gente, né? E a gente tende a acreditar nessas pessoas. A gente tende a ouvir essas pessoas. Ai, você vai ser guia de turismo. Isso dá dinheiro. Mas essa profissão... Ai, você vai abrir uma agência aos 50 anos de idade? Ai, não. Se eu fosse você, eu pegava esse dinheiro e investia em outra coisa. Mas, gente, cada um é cada um. Cada um sabe os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos de vida ou com aquilo que você vai trabalhar e que vai te deixar mais feliz. Mas não é porque, de repente, essa profissão ou ser agente de viagem ou ser guia de turismo não vai te trazer um retorno financeiro imediato da forma que você gostaria que não vai ser uma profissão digna e que vai te trazer dinheiro ao longo prazo e que vai te trazer felicidade também. E, às vezes, é só isso. Às vezes, você já tem o seu emprego fixo ali, né? Sei lá, você é concursado. Você é aposentado. Ou você recebe pensão. Mas você quer se colocar num lugar ali que você... Cara, eu tô aqui. Eu tô fazendo alguma coisa. Eu tô ativa pra sociedade. Fazendo aquilo que eu acredito que eu gosto. Então, não dê ouvido a essas pessoas. Muitas dessas pessoas vão chegar até você querendo te desencorajar de alguma forma. Mas, ó, tapa e só vai. Segue aquilo que você acredita. E eu gosto muito de trazer essa história porque aconteceu comigo. Senta que lá vem a história. Na época que eu tava fazendo o curso de guia de turismo e entendendo aquele território da pequena África que me impactou de uma forma que eu pensei, cara, eu preciso contar essa história pra outras pessoas. E quando eu for guia, é essa, né? Esse tipo de guia que eu quero ser. Esse tipo de guia que vai contar essa parte da história que a galera não tá contando. Eu trabalhava como estagiária numa agência de turismo receptiva em Copacabana, super famosa. E eu lembro que eu coloquei pro meu chefe, né? Essa possibilidade. Olha, fulano, você não quer colocar esse circuito? Eu acho que vai ser interessante. Gabi, pelo amor de Deus, quem é que vai querer saber história de escravizado, história de Pedra do Sal, história do Cássio do Valongo? Você tá doida? Não, ninguém vai querer saber disso aí, não. Galera quer saber de Cristo aí, não deu como doce? Eu falei, ok. Mas como uma boa aquariana que sou, eu o quê? Eu não ouvi. Eu não ouvi esse desencorajamento. Aquilo ali só me motivou a persistir e entender que sim, aquela história precisava ser contada. Tanto é que a minha agência de turismo é uma das agências de turismo especializada em afroturismo no Rio de Janeiro e reconhecida por isso, inclusive. Então parece que alguém estava errado. E essa pessoa não era eu. Mas uma coisa que eu aprendi nesses nove anos é que você vai ser copiado. E se você for copiado ou copiada, é porque você tá fazendo alguma coisa certa. Já provou a pensar nisso? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ai, nossa. Eu comecei a falar desse roteiro, a falar desse território, a falar desse espaço, dessa cafeteria, dessa narrativa, e agora outras pessoas estão fazendo também. Que bom! Que bom que outras pessoas estão fazendo também. Mas isso significa que você, de alguma forma, foi pioneiro, pioneiro em alguma coisa. E que sim, você tá aí no caminho certo. Mas, meus amigos e minhas amigas, você vai ser, de alguma forma, copiada. Seja no formato, no tipo de conteúdo que você tá produzindo, seja no roteiro que você desenvolveu e que alguém foi lá, tipo, ah, que legal, por que isso, né? No fim das contas, a rua é pública, o território é público, o museu tá ali pra todo mundo trabalhar. E aí, a gente fica nessa questão, nessa dualidade, né? Tipo, ah, mas estão copiando o meu roteiro. E eu acho que, nesse momento, que essas coisas acontecem, a gente também precisa se colocar no lugar que ninguém inventa nada. Vamos combinar isso aí? Que as coisas, elas acontecem de uma forma onde alguém dá um pouco mais de visibilidade daquela narrativa ou daquele espaço, daquele território, mas que já tava lá. Então, sim, isso é muito provável que vai acontecer que alguém copie, entre aspas, um roteiro ou uma narrativa que você tenha desenvolvido. E que, de alguma forma, tá tudo bem. Mas uma coisa que eu aprendi nesses nove anos é que não dá pra fazer nada sozinho. O que eu tenho muito orgulho é que, nesses nove anos, a construção de rede que eu consegui fazer ao meu redor, e aí, quando eu falo de rede, eu tô falando de pessoas, né? De outros agentes de viagem que trabalham também, que são agentes que têm suas próprias agências, da galera que faz mentoria comigo que acaba, né? Criando esse tipo de relacionamento. Então, eu tenho um mentorado, por exemplo, em Buenos Aires, eu tenho um mentorado que trabalha com Atacama, eu tenho um mentorado que trabalha com Nordeste, com Cruzeiro, com Vinho. Eu tenho um mentorado e acaba que esses mentorados também acabam se tornando uma boa rede de relacionamento de mão dupla, né? E quando eles precisam de alguma coisa, eles também vêm até mim e perguntam, Gabi, você conhece alguém que faz isso, aquilo, aquilo, outro? Os guias e as guias de turismo que trabalham comigo, né? Na minha agência receptiva no Rio de Janeiro, a Sou Mais Carioca, toda a minha equipe é uma equipe incrível e que eu sei, eu tenho plena consciência que a Sou Mais Carioca não seria nada sem a equipe que a gente tem hoje em dia. Então, a minha sócia, Renata, é que, cara, tá comigo desde o início da Sou Mais Carioca, que a gente era da mesma turma de guia de turismo do Senac, sabe? E isso é muito incrível quando eu paro pra pensar, olhar pra trás e ver o quanto que não só eu, mas a Sou Mais Carioca, o canal, já conseguiu impactar tanta gente e é muito interessante isso que eu, de fato, eu entendo que eu não conseguiria passar esses nove anos, chegar aos nove anos no mercado de turismo sozinha, porque sozinha ninguém chega em lugar nenhum. Isso é um fato e você precisa aprender isso. Veja as pessoas que trabalham com a mesma coisa que você, seja agente de viagem, seja guia de turismo, não só como um mero concorrente, veja como um potencial, como um parceiro em potencial, porque às vezes você é guia e você não tem um segundo idioma, mas o outro guia que você conhece, você tem um inglês, um francês, um italiano, chama essa pessoa pra perto. A agência, de repente, a sua, não é especializada em cruzeiro, mas tem uma agência que é especializada em cruzeiro, então juntem as forças. Aquele ditado, né, uma andorinha só não faz verão é pura verdade e eu não teria chegado até aqui sem as pessoas que fazem parte hoje da minha rede de relacionamento e a vocês o meu muito obrigado, de verdade. Mais uma coisa que eu aprendi nesses nove anos é que ser diferente é a chave, é o que vai te dar destaque na tua profissão. o fato de eu ser aquariana, como eu falei, 31 de janeiro o solzinho ali é aquário, entendeu? Um negócio diferente, um negócio ai, diferentona, não faz a mesma coisa que todo mundo não, gente, eu não faço. E aí, pelo simples fato de lá atrás eu já ter colocado na minha cabeça eu não quero fazer a mesma coisa que todos os guias estão fazendo, como eu contei pra vocês essa história no início do vídeo, eu consegui me destacar, eu consegui fazer com que as pessoas olhassem pra mim e olhassem pro meu trabalho e enxergassem o diferencial ali na hora. Caraca, a Gabi não faz Cristo, não faz pão de açúcar, o que que ela faz? E começa a gerar curiosidade de alguma forma e quando vem, né, em ação ficam impactados, caraca, que coisa diferente, que coisa incrível. Então, ser diferente é a chave, é o que vai levar você mais longe, é o que vai fazer as pessoas olharem pro teu trabalho e reconhecerem esse diferencial e entenderem também que esse diferencial faz parte do teu trabalho. Seja diferente. A sexta coisa que eu aprendi é que tecnologia não é inimiga, tecnologia é amiga. Como já dizia feiticeira, né? Não é feitiçaria, é tecnologia. E aí eu falo isso com propriedade, porque se não fosse a tecnologia, eu não estaria nem falando com você aqui hoje. Não é? É. Porque, ó, eu não estaria gravando vídeo, não teria internet, não teria YouTube, eu não compartilharia o meu conhecimento com você de alguma forma. Eu não teria uma das experiências mais vendidas na plataforma do Airbnb, porque também é tecnologia. Eu não teria um site pra minha agência de turismo que o site já é um meio de pagamento. Tecnologia. Eu não teria possibilidade de mostrar o meu trabalho de uma forma que impactasse pessoas no mundo inteiro. Tecnologia. Que não é a mídia social também de uma grande tecnologia. Então, não enxerga a tecnologia como uma inimiga. Ai, meu Deus. É, nossa. E agora? Tem que produzir conteúdo. Enxergue como uma oportunidade de você ir ali, mostrar o seu trabalho de alguma forma e a possibilidade de impactar pessoas que você nem pensaria que impactaria. Inclusive você que está aí me assistindo. Eu não conheço você. Eu não conheço essa história. Eu não conheço a sua vida. Mas eu sei que de alguma forma você ou já acompanha o meu trabalho por outros vídeos e está assistindo esse aqui. Ou você chegou aqui agora nesse vídeo do Neida e está me vendo aqui pela primeira vez. E olha que maravilhoso que é poder você me conhecer através desse vídeo. Automaticamente vai procurar na internet. Então você vai conhecer um pouquinho mais de mim da minha história do meu trabalho da minha agência. E aí, olha aí o envolvimento já criado. Gente, isso é maravilhoso. Então, a tecnologia não é a sua inimiga. A sétima coisa que eu aprendi nesses nove anos é que você precisa celebrar as suas pequenas conquistas. Eu lembro que quando a gente começou a Ação Mais Carioca eu sempre falava isso pra galera. Quem não bebeu dole comigo não vai beber do meu xandom e é a mais pura verdade porque as pessoas que acreditam no teu potencial acreditam no teu projeto entendem aquilo que você quer entregar pro mercado entendem e valorizam o teu trabalho é as que vão que estão com você ali desde o início e que quando você alcança um determinado nível um determinado patamar você já começa a ter algum tipo de reconhecimento são aquelas pessoas que começaram com você lá atrás que você vai precisar celebrar e celebra qualquer coisa fechei um grupo de 10 pessoas privativo pra um cruzeiro celebra ai nossa fiz o meu primeiro guiamento em inglês celebra e eu não tô falando de celebrar de ficar gastando dinheiro não eu tô falando de celebrar no sentido de cara porque que maneiro sabe compartilha com as pessoas que você tem confiança mas o importante é você celebrar das pequenas até as grandes conquistas cada degrauzinho que você subir na tua carreira seja de guia seja de agente de viagem celebra fique feliz fique feliz não se boicote no sentido de ah mas isso aqui todo mundo faz mas você não é todo mundo já dizia tua mãe então celebra seja as pequenas coisas ou as grandes coisas celebrar faz parte a oitava coisa que eu aprendi é ser resiliente essa palavra ficou bem popularizada principalmente aí depois da pandemia que a gente vive eu aí 2020 e 2021 mas eu acredito que se eu não tivesse sido resiliente logo no início da pandemia a gente já tinha abandonado o barco e eu lembro muito bem de conversar dias e dias com a minha sócia toda semana a gente se reunia pra tentar entender o que a gente ia fazer muitas vezes a gente chorava a gente falava cara não vai dar mais pra continuar o caixa tá zerado o que a gente vai fazer mas a gente foi resiliente e a gente começou de fato a pensar o que dá pra fazer quais as ferramentas que a gente tem hoje agora aí naquela época a gente criou um ebook naquela época a gente começou a pensar em tour virtual porque a galera tava em casa então é muito legal que a gente conseguiu pensar muito também com a ajuda da nossa própria equipe que foi colocando pra gente as ideias as possibilidades então ter sido resiliente não só naquela época mas em vários outros momentos que foram surgindo foi de extrema importância pra gente também pra eu chegar até aqui com esses nove anos de turismo e a última coisa que eu aprendi é fazer com amor é... eu não quero que isso seja ouvido como um clichê ai Gabi mas fazer com amor isso é tão clichê cara mas no final das contas é o que vai fazer a diferença porque uma das coisas que eu mais ouço quando alguém vem fazer um tour comigo da pequena África é Gabi quando você tá falando eu vejo brilho no teu olho porque você fala com tanto amor com tanta paixão você gosta tanto daquilo que você faz que isso ultrapassa o teu corpo e vai pra fora de você e me alcança isso é tão bonito pra mim até aqui falando com você no canal eu faço isso aqui não é pelo dinheiro porque se eu mostrar pra vocês o quanto que um canal no YouTube paga se você só tem só tem 12 mil inscritos no canal vocês vão rir da minha cara tipo vocês vão ficar pensando assim cara por que essa garota tá aqui então porque não é só pelo dinheiro entende é cada comentário que eu recebo de vocês falando que ai nossa esse vídeo salvou minha vida esse vídeo me ajudou esse vídeo nossa eu tava super perdido e agora eu já encontrei um norte aqui poxa obrigado por me dizer como é que funciona a profissão ou como que eu posso começar a ser isso aqui me faz tão feliz que nesses nove anos que eu tô nesse mercado é o que me faz acreditar e de fato continuar porque o mercado de turismo assim como vários outros ele pode ser muito cruel as pessoas podem ser muito fechadas de ninguém compartilhar nada com ninguém e eu não tô aqui pra fazer essa função de não compartilhar a minha função aqui é aprender e automaticamente compartilhar com você isso também faz parte do meu processo de aprendizagem eu aprendo muito melhor quando eu compartilho e eu vi muito isso também e vivi muito isso quando eu dava aula no SINAC fiquei no SINAC dando aula por três anos e foi incrível o quanto que eu cresci o quanto que eu aprendi compartilhando o meu conhecimento do mercado pras pessoas que estavam ali naquela posição de aprendizagem e eu fazia com amor e qualquer um dos meus ex-alunos que estiverem assistindo esse vídeo aqui vão poder afirmar isso é realmente a Gabi fazia com amor com excelência e é muito interessante que quando você coloca de fato o amor a paixão o tesão mesmo cara eu gosto de fazer isso aqui cara não tem como você não dar certo não tem como as coisas vão acontecer pra você é incrível mas acontece e não é papo de coach porque nem isso eu sou né gente pois eu vou também sabe o que eu vou fazer o meu melhor quem quiser que aguente o meu melhor é o que você tem que fazer você mostre o seu melhor eu realmente espero que esse vídeo aqui tenha te inspirado de alguma forma e eu nem ia gravar esse vídeo mas eu entendi que seria um sinal eu falei gente o vídeo do canal vai ao ar no dia do meu aniversário que eu completo 39 anos então eu vou fazer esse vídeo um pouco mais inspiracional não só pra vocês mas pra mim também eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e se você gostou do vídeo já sabe deixa o like do amor se inscreve no canal compartilha esse vídeo com outras pessoas e me dá um parabéns aqui nos comentários do Brasil porque vamos celebrar 39 anos 3.9 quase 40 ano que vem completo 40 anos o que será que os 40 anos vão me reservar então eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo um super beijo e tchau 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 Tchau, tchau.